A campanha nacional acontece entre os dias 24 a 30 de agosto com o objetivo de reforçar a vacinação infantil para os menores de 5 anos. Eu converso agora com o André Coelho, coordenadora epidemiológica da Vigilância da Saúde aqui de Guaxupé. André, quem é o público-alvo dessa campanha? Então, essa segunda etapa, as crianças menores de 5 anos vão colocar o cartão em dia. Deixa bem claro que elas não vão receber a gotinha. Vai ser disponível todas as vacinas do calendário base e vão atualizar o cartão das crianças que estão atrasadas. Hoje na creche está exigindo, está pedindo uma declaração de que as crianças estão vacinadas. Como que é isso? Então, agora isso é novidade. Nós tivemos uma parceria agora com a Secretaria de Educação, através da coordenadora das creches. E elas vão exigir para as crianças menores que entregue uma declaração de que o cartão está em dia. Então, a criança que for até a unidade, regularizar a situação vacinal, vai trazer um comprovante e apresentar na creche. A campanha começa agora dia 24. Quais são os locais aqui? O pai que esqueceu ou que deixou para trás alguma vacina? Como é que ele faz? Nós estaremos funcionando dia 24, que será sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 7 unidades de saúde. O Vila Campanha, o Pio Damião, o Orquídeas, o Carlônio, o Planalto, o PSF Aroeiro e o PSF do Parque 2. Das 8 da manhã às 5 da tarde. O que é importante vacinar uma criança? Bom, as crianças recebem vacinas obrigatórias porque elas são imunopreveníveis. O que acontece? As vacinas vão prevenir contra doenças sérias, que podem levar até o óbito. Rubéola, sarampo, difiteria, ameningite, pneumonia. Então, essas vacinas vão prevenir essa série de doenças. Esse é um recado para os pais de Guaxupé. Obrigada, Andréa, pela participação. Ana Paula Andrade, no Jornal TV Sul.